Oi, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro, esse é o novo formato de publicações em vídeo para o YouTube, onde você vai ter a minha voz comentando algum tipo de assunto, a gente pode chamar isso de podcast, é a nova mania do momento. Você que é um profissional da voz, cara, começa a fazer os seus podcasts publicando não só no YouTube, mas também nas diversas plataformas como o SoundCloud, o Chartable e até mesmo o Spotify. Bem, nesse podcast rápido, vou chamar ele de Fastcast, da locução, do mundo, da comunicação, para você que está aí sempre querendo novidades, eu quero falar que a nova tendência do mercado publicitário há muitos anos é a locução coloquial, a locução natural. E o que é essa a locução coloquial ou a locução natural é a locução sem impostação, sem aquela voz impostada. É, basicamente do jeito que eu estou falando aqui com você. Esse tipo de locução, de narrativa, ele faz com que você possa se aproximar um pouco mais do telespectador, do ouvinte, e realmente é uma tendência que as agências de publicidade em todo o Brasil pedem nas narrações, nas locuções. Então, primeira coisa, eu gostaria que você dê seu joinha logo abaixo no comentário e você comentar se você, profissional, você tem dificuldade em fazer uma locução coloquial, uma locução natural? E qual é a sua dificuldade quando você vai tentar fazer esse tipo de locução? Você acha que quando você está fazendo a narração fica uma coisa meio lida, não fica bacana, você prefere impostar um pouco mais a voz, interpretar um pouco mais? E a locução coloquial é exatamente isso, é um estilo de locução próximo, como eu disse, é uma conversa para criar empatia e proximidade com o ouvinte. Ela pode ser empregada em peças publicitárias, institucionais, corporativas e e-learning, treinamentos, conteúdos educativos ou acadêmicos. Pode ser feito também para campanhas políticas, podcasts, como eu estou fazendo aqui, documentários, games, esperas telefônicas. Realmente, na espera telefônica, às vezes você liga lá para a central de atendimento de uma empresa de telefonia, parece que você está falando com um cara de verdade, né? Ou uma mulher, mas na verdade aquilo tudo é gravado e é uma locução, uma narrativa coloquial, natural, muito bacana. Pode ser usado também para Uras, tem tudo a ver com espera telefônica, que são os menus digitais, os sistemas digitais e também audiobooks, entre tantas outras aplicações. Cara, se você não sabe fazer locução coloquial ou natural, vou indicar o meu curso de locução, o link está na descrição, ou até mesmo se você precisar da minha voz, está vendo? Estou falando com você aqui, eu tenho condição total de fazer uma locução coloquial ou natural para a sua empresa. Entre em contato também, o link está na descrição. Mais uma vez, gostaria de saber de você, que é profissional da voz, qual a sua dificuldade para fazer a locução coloquial ou natural. Comenta, é importante, nós estamos nos ajudando aí com publicações que eu sempre coloco aqui nesse canal, e é por isso que eu peço, se inscreva nesse canal, ative o sininho nesse canal e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Quanto mais likes eu tiver nesse vídeo, maior propagação pelas redes eu vou ter. É assim que o YouTube funciona, tá certo? Então, responda logo abaixo. Você tem dificuldade de fazer uma locução coloquial? Um grande abraço e até o próximo Fastcast comigo, Nando Pinheiro. Valeu!